Para você ter lucro na venda, pelo menos, ou lucro no caixa, você tem que gastar pouco e vender muito. Como assim gastar pouco? Pensa o seguinte, digamos que, cara, vou pegar o basic aqui, vou fazer a base aqui, vamos falar de CAC, a base de métricas da venda, a base. Então, pensa o seguinte, quando você tem uma venda, você tem que gastar algum dinheiro para fazer essa venda. Por exemplo, digamos que você tenha uma, vamos pensar aqui, digamos que você tenha, você faça um anúncio em uma revista, vai? Você faz anúncio na revista. E aí você gasta mil reais fazendo anúncio nessa revista. Mil reais, legal? Mil reais. E você faz uma venda. A partir daquela revista, daquele anúncio, você faz uma venda. Então, o que acontece? Aquele anúncio de mil reais te gerou uma venda. Logo, a venda te custou mil reais. Você fez um anúncio de revista e você fez uma venda. Só que o anúncio te custou mil reais. Se o anúncio te custou mil reais, isso quer dizer que a venda, que foi uma só, te custou mil reais. Se você faz duas vendas, as duas vendas te custaram mil reais. Isso quer dizer que cada uma custou quinhentos reais. Ok? Cada venda custou quinhentos, porque as duas juntas custaram mil reais. Se você faz dez vendas com a mesma verba de mil reais, cada venda custou quanto? Então, você fez mil reais, você botou mil reais no anúncio de revista. O anúncio gerou dez vendas. Cada venda custou quanto? Cem reais. Ok? Então, essa é a primeira coisa que você tem que calcular. Quanto que está me custando a venda? Conrado, mas eu não faço anúncio nenhum. Mas eu tenho certeza que alguma coisa você faz. Se não, as pessoas nem saberiam quem você é. Ah, eu vendo porque eu estou num bom ponto comercial, mas eu não faço anúncio. As pessoas aqui entram. Quanto que custa o aluguel do teu ponto comercial? Ah, dez mil reais. Quanto que custaria um aluguel de mesma metragem numa rua deserta? Ah, três mil reais. Tá bom. Então, você está pagando sete mil reais a mais por estar num bom ponto comercial. Então, a tua verba de anúncio são sete mil reais compulsórios todo mês em ponto comercial. Vou te falar o seguinte. Com sete mil reais no Instagram, você faz um estrago. Um estrago. No Instagram e no WhatsApp, você faz um estrago. Só que você está pagando aluguel com isso e você não tem opção. Ou você paga o aluguel ou você é despejado. Você tem que pagar o aluguel. Tudo bem? Então, existe um custo da venda. Sempre tem um custo. Quem faz anúncio é fácil saber. Agora, se você não faz anúncio, é um pouquinho mais difícil. Mas, mesmo assim, você tem um custo da venda. Agora, digamos que você tenha uma clínica e você só vende por indicação. Só por indicação. Só que acontece o seguinte. Essa indicação, alguém indica e a pessoa liga lá para a sua clínica. Aí, uma pessoa atende. Essa atendente, ela é a responsável por gerar a visita. Ela é responsável por gerar a visita. E o salário dela é dois mil reais. Então, esses dois mil reais, porque a visita faz parte da venda. Então, esses dois mil reais, eles fazem parte do custo da venda, que é o salário da atendente. Porque é ela que a agenda visita, ela faz parte dessa venda. E se ela atender mal, a pessoa não vai. E se não tiver ninguém atendendo o telefone, a pessoa também não vai. Então, ela faz parte da venda. Quando a pessoa chega lá, ela vai passar por uma triagem, que é uma enfermeira, uma médica, por exemplo. Um médico que vai fazer uma triagem. O salário faz parte da venda? Você fazer a venda? Então, entra. Não, não faz parte da venda. Então, não entra. E aí, vai passar por você e você vai fazer a tua venda. Indicação também tem custo de venda, também tem custo da venda. A gente chama de CAC, custo de aquisição do cliente. O CAC é a soma de todos os salários do marketing, que é quem gera visita, gera lead, faz anúncio, etc. Todos os salários dos vendedores, as comissões dos vendedores, as ferramentas que você assina, RD Station, sei lá, você assina Pipe Drive, o CRM, a RDCRM, as ferramentas que você assina. Por exemplo, mais a verba de anúncio, se você anuncia, tudo isso faz parte do CAC, que é o custo da venda. Ah, Conrado, eu não faço anúncio, eu tenho uma Unimed. E você não paga nada com a Unimed, é isso? Você entrou na Unimed graça? Você pagou com a Unimed, logo você paga. Então, esse dinheiro faz parte da venda. Porque se você não tiver Unimed, você não vende, você não vai aparecer em lugar nenhum. para você aparecer, para as pessoas saberem que você existe, tem que ter um custo. Você tem que botar dinheiro em algum lugar. Em algum lugar, você vai ter que colocar o dinheiro. Isso aí faz parte do teu CAC, custo de aquisição do cliente. Custo de aquisição do cliente, que é quanto que custa ganhar um cliente. Legal, então isso é o CAC. Agora, pensa o seguinte, digamos que você pense assim, cara, eu estou gastando, eu consegui 10 clientes nesse mês. e eu gastei 10 mil reais em coisas para conseguir esses clientes, em salários, etc. Bom, se você conseguiu 10 reais e você... Se você conseguiu 10 clientes e você gastou 10 mil reais, isso quer dizer que cada cliente saiu por mil reais. Esse é o custo da venda. Eu nem estou falando de imposto, custo do produto, contratação de mandioca para prestar o serviço, o aluguel, custo fixo. Eu nem estou falando disso, estou falando só do custo da venda. Se o seu produto, ele custa... Ou produto ou serviço, ele custa 2 mil reais. Conta aí, 1.500 reais, vai. Você já gastou 1 mil reais por venda para fazer aquela venda. Você vai ganhar 500. Esses 500 têm que pagar imposto, têm que pagar custo fixo. Então, se você diminuiu o teu custo de aquisição de clientes, você investiu os mesmos 10 mil, mas ao invés de você conseguir 10 clientes, conseguir 20, você já vai ter um CAC de 500 reais, ao invés de conseguir 1 mil reais de CAC, o custo da aquisição do cliente. Se você investiu os mesmos 10 mil e você conseguiu 100 clientes, opa, agora o meu CAC foi para 100 reais. 100 vezes 100 dá 10 mil. Se você investiu os mesmos 10 mil e você conseguiu 1 mil clientes, opa, o teu CAC foi para 10 reais. E aí você vai se perguntar o seguinte, mas Conrado, como que eu consigo, com o mesmo dinheiro, conseguir mais clientes? Ah, essa é a pergunta que você vai responder aqui quando eu te mostrar o sistema de vendas que a gente ensina para os clientes e que a gente aplica em consultoria, etc. Primeira coisa, você tem que saber que existe uma coisa chamada CAC. E o CAC é o maior custo que você tem na venda do produto. De longe é o maior, tá? De longe é o maior. E as empresas ignoram isso. Agora, eu penso o seguinte, digamos que... Deixa eu perguntar aqui uma outra coisa. Você sabe quanto que você colocou em dinheiro para você conseguir ter leads, pessoas visitando a sua loja, seja salário de equipe de vendedor, comissão de vendedor, verba de anúncio, verba de marketing de maneira geral. Você sabe quanto que você coloca? E você sabe quantas vendas você fez ao longo de um mês? Então, a primeira coisa é, quanto que saiu de dinheiro para gerar vendas? Tem que sair para algum lugar o dinheiro para gerar vendas. Nem que seja o aluguel do ponto comercial. Alguma coisa tem que aparecer para as pessoas saberem que você existe. E quantas vendas você fez? Então, bota aí sim e sim. Primeiro, dinheiro e depois quantidade de vendas. Se você sabe esses dois, você calcula o teu CAC. Então, se você sabe, eu sei quanto de dinheiro que eu coloquei para fazer vendas e eu sei quanto... Opa, outliers aqui, as alias, outliers. Eu sei quanto eu coloquei de dinheiro para fazer vendas e eu sei quantas vendas eu fiz, quantidade de vendas. Eu fiz 10 vendas, fiz 20 vendas. Então, se você sabe esses dois dados, você sabe o seu CAC. Os dois dados. Você vai pegar a quantidade de dinheiro que você investiu, seja no aluguel, se for ponto comercial, dividido pela quantidade de vendas que você fez. Se você sabe esses dois dados, você sabe o CAC. Pronto, simples assim. Então, o CAC é muito importante. O CAC é muito importante.